É gente, a Nintendo finalmente anunciou o seu novo modelo de Nintendo Switch, mas ele não é tão pró assim quanto a gente pensava, né? Vou contar pra vocês tudo nesse vídeo. E hoje, gente, no dia 6 de julho de 2021, a Nintendo finalmente anunciou o que era muito aguardado, o novo modelo de Nintendo Switch, no caso, e isso é chamado de Nintendo Switch OLED Model, ou seja, o modelo OLED, e esse é o principal diferencial que esse modelo novo tem, é uma tela maior de 7 polegadas e que usa tecnologia OLED, uma tecnologia que vem sendo usada muito, principalmente por celulares e tudo mais, ela possui cores mais vivas e tudo mais, é muito melhor que o LED convencional, e tudo isso que eu falei, com uma telinha aí um pouquinho maior de 7 polegadas, tá? Ele traz também algo muito importante, que é uma expansão da memória, tá? No caso, a gente tem 64 GB de memória interna agora, anteriormente, se eu não me engano, era 32, né? Ele também trouxe uma novidade, que é uma porta, né? Pra você conectar o cabo de rede na dock, né? Então, caso você queira jogar na TV, você conecta ali o cabo de rede, você vai ter uma conexão cabeada pras suas jogatinas na TV, o que é muito importante, né? Pra estabilidade e tudo mais, né? E a gente teve também uma mudança no hardware, que diz a Nintendo, pelo menos, né? A gente tem uma melhora no áudio, né? O áudio, os alto-falantes que acompanham esse novo modelo, ele é melhor do que os anteriores, né? E novamente a Nintendo postou um trailer que vocês estão vendo aí de fundo, né? Elas focam também do jeito que você pode deixar o seu Nintendo Switch, o ângulo dele, você pode deixar na mesa em diferentes ângulos, né? Pra sua jogatina, dependendo aí de onde você estiver utilizando o console, né? Também tem novos modelos de Joy-Cons, né? Ele é branco, o Nintendo Switch novo, aparentemente, ele é bem bonito, ele traz um visual todo branco, né? E ele também, segundo a Nintendo, tá compatível com todos os jogos já existentes de Nintendo Switch, também compatível com todos que virão, também compatível com todos os acessórios que você já tem aí no seu console e tudo mais, é tudo compatível, né? Uma coisa interessante é que no trailer de lançamento, vocês podem ver que ela coloca ali trailers de games que ainda não saíram, né? A gente vê o novo Pokémon, vê o novo The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, ainda não tem o nome totalmente confirmado, mas ela coloca ali junto com outros games também, como o Mario, o Mario novo, como é que é o nome do Mario lá, gente? O Bowser's Fury, né? Também jogo com o Mario Party, acho que o Mario Party novo, né? Que foi anunciado, dentre outros. E tudo isso, gente, toda essa bagatela, toda essa novidade monstruosa que eu falei pra vocês, vai chegar no dia 8 de outubro de 2021, custando aí 349 dólares e 99 centavos, né? Isso mesmo custa 50 dólares a mais do que o Nintendo Switch convencional, que é vendido a 299. E são essas as principais novidades, né? Pra mim, honestamente, não tem nada de muito, assim, interessante, né? A gente tem essa tela que tem uma melhor qualidade, então a gente tende a ver mais os defeitos da imagem, apesar que é uma tela pequena, né? Uma tela pequena, então a experiência seja até diferente, mas a gente não teve uma mudança de hardware que permita jogos rodarem de uma melhor maneira ou com a resolução mais alta, né? Era isso que os rumores falavam e, aparentemente, não se confirmou, né? Pelo menos por agora, novamente, mais um modelo de console, a Nintendo lança faz isso já faz muito tempo, agora a gente tem esse Nintendo Switch modelo OLED, o Nintendo Switch convencional e o Nintendo Switch Lite, né? Para a parte da emulação, gente, vai continuar a mesma coisa, né? Se você tem uma tela OLED, aí você consegue rodar os games, né? Com a melhor qualidade de imagem, a gente pode dizer assim, alto-falante também, se você usa aí o do seu PC, a gente espera, talvez, tomara, né? Tomara que ele venha com alguma falha de segurança nova ou algo do tipo que permita que ele seja desbloqueado, né? A Nintendo pateou certas unidades aí do Nintendo Switch a partir de 2018, corrigindo o problema que ele tinha no seu lançamento, né? Então a gente espera, pelo menos, que seja desbloqueado, mas no geral, gente, honestamente, não tem nada demais, não é bom que vem com armazenamento externo, externo não, interno, melhor, né? E fora isso, não vi nenhuma grande coisa, não. Conta aí nos comentários o que você acha disso tudo, né? Se você vai comprar um Nintendo Switch OLED, o que você acha disso, para a emulação, gente, não vai fazer diferença nenhuma, não tem nada demais. Provavelmente vão selecionar as coisas novas, por conta do novo som, né? Mas isso aí vem através de firmware, né? Aparentemente não tem nenhum reporte de nada estapafúrdio chegando na parte do hardware, né? Mas deixa aí suas impressões, eu quero saber de você o que você achou disso. É isso, muito obrigado a todos, né? E fui!